Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de mais um importante artefato da Terra-média, a Coroa de Gondor. Como tudo aqui no mundo secundário inventado por Tolkien tem a sua própria história, não poderia ser diferente com a Coroa de Gondor. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida, quem chegou agora ao canal já se inscreve e clique aqui também no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, você vai ajudar a dar mais importância ao TT aqui no logaritmo do YouTube. A Coroa Alada era o símbolo de realeza no Reino do Sul. No Reino do Norte, como nós já vimos, havia outros objetos. E para saber tudo sobre os legados de Isildur, confiram lá o TT nº116. A Coroa era também chamada de Coroa Alada, Coroa Branca, Coroa de Elêndil, embora houvesse uma pequena impropriedade nesse nome como nós vamos ver, e Coroa Prateada, a partir do rei Athanatar II. Relembrando um pouco a Segunda Era em Númenor, sobre a qual nós comentamos lá no TT nº73, o principal símbolo de realeza era o Cetro. E como nós vimos lá no TT dos Legados, no Reino do Norte, em Arnor, na Terra-média, também não se usava Coroa. Se usava um filete de prata atado à testa, chamado de Elendilmir. Além disso, havia também o Cetro de Anúmenas, que era talvez o trabalho mais antigo feito no Ponente ainda em existência na Terra-média, e foi entregue por Elrond de Aragorn. Mas em Gondor o rei ostentava uma Coroa, e o formato dela era de um elmo númenoriano de guerra. No início era apenas um elmo sem adornos. É dito que foi o elmo utilizado por Isildur na Batalha de Dagorlat, a que pôs fim à Batalha da Última Aliança, em que Sauron foi derrotado por Elendil e Gil-galad. Falamos tudo sobre isso no TT nº107. O elmo de Isildur se tornou a Coroa de Gondor, pois o elmo de Anárion foi esmagado pela pedra arremessada por Baradur, que o matou. Só relembrando que Isildur ficou apenas dois anos em Gondor após Dagorlat. Deixou seu sobrinho Menedil, filho de Anárion, para governar Gondor, e partiu em direção a Arnor. Só que ele nunca chegou lá, pois foi morto no desastre dos Campos de Lys. Nos dias de Atanantar II Alcarim, o 16º Rei de Gondor, que governou entre 1149 da Terceira Era e 1226, o elmo de Isildur foi substituído por outro adornado por joias. Esse foi o utilizado na coroação de Aragorn. O Rei Earnur, que governou de 2043 da Terceira Era a 2050, foi aquele que liderou uma cavalaria que se juntou às forças de Valfenda lideradas por Glorfindel, e ambos derrotaram de vez o Rei de Angmar. Contamos essa história lá no TT 64. Em 2043 da Terceira Era, quando ele assumiu a coroa de Gondor, recebeu um desafio em torno de escárnio do Rei dos Bruxos, que tinha fugido para Mordor e agora dominara Minas Íthir. Naquele momento, o Rei, que era impetuoso, foi contido pelo Regente Mardil. Mas em 2050, apenas sete anos após ter assumido a coroa, ele foi novamente desafiado pelo Senhor dos Nazgul, que mais uma vez zombava dele. Dessa vez, ele não se conteve e partiu com uma comitiva para Minas Morgul. Nunca mais se ouviu falar daqueles homens. Mas antes de partir, Earnur depositou a coroa de Elendil no colo de seu pai Earnil II nas Casas dos Mortos, onde permaneceu até a época de Aragorn. Perceberam que eu falei coroa de Elendil? É que ela é chamada assim pelo menos em um momento nos apêndices. Como vimos, Elendil nunca usou a coroa. A primeira coroa era o elmo de Isildur, e a segunda foi instituída por Athanatar II mais de um milênio após a morte de Elendil. Talvez seja uma inconsistência, mas é melhor pensar que fosse uma reverência ao antigo Rei que deu origem às linhagens de Arnor e Gondor. Gondor ficou muito tempo sem Rei, pois os descendentes reais tinham rareado depois da Contenda das Famílias, uma guerra civil sobre a qual nós ainda vamos falar aqui no TT. E também não havia pretendentes de pura estilpe, de modo que os que tentavam reivindicar o trono eram logo rechaçados. Por isso que até o tempo de Aragorn, Gondor foi governada pela Casa dos Regentes, e a coroa de Gondor ficou guardada por quase mil anos na Tumba dos Reis. No dia 1º de maio de 3019 da Terceira Era, Aragorn, agora Elessar da Casa Tel Contar, recebeu a coroa, como nós vimos lá no TT número 213. Naquele dia a coroa foi trazida dentro de um cofre negro feito de lebethron, que era uma madeira que crescia em Gondor, e com adornos de prata. Na cerimônia, Faramir explicou ao povo que o Rei deveria receber a coroa de seu pai antes que esse morresse. Ou caso isso não fosse possível, ele deveria ir sozinho e tomá-la do túmulo onde tinha sido depositada. Só que como vimos, o último rei tinha sido Eardor muito tempo antes, e por isso Faramir, na condição de regente, levou a coroa. Então os guardas deram um passo à frente e Faramir abriu o cofre e ergueu uma coroa antiga. Tinha o formato dos elmos dos guardas da cidadela, mas era mais alta e toda branca, e as asas dos dois lados eram feitas de pérolas e prata, a semelhança de asas de uma ave marítima, pois era o emblema dos reis que vieram pelo mar. No aro da coroa, reluziam sete pedras, e na ponta, uma única joia, cuja luz subia como uma chama. Então Aragorn pegou a coroa e a ergueu, dizendo, E essas foram as palavras que Elendil disse quando chegou do mar nas asas do vento. Do grande mar vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar, e também meus herdeiros, até o fim do mundo. Então, para surpresa de muitos, Aragorn não colocou a coroa sobre a própria cabeça, mas devolveu-a a Faramir, dizendo, Pelo trabalho e pelo valor de muitos, tomo posse do que é meu por herança. Em sinal disto, gostaria que o portador do anel trouxesse a coroa até mim, e que Mifrandir a colocasse sobre minha cabeça, se assim desejar. Pois foi ele o promotor de tudo o que foi realizado, e esta vitória lhe pertence. Então, Frodo veio à frente e tomou a coroa de Faramir e levou-a para Gandalf. Aragorn ajoelhou-se, e Gandalf colocou-lhe a coroa branca sobre a cabeça, dizendo, Agora chegaram os dias do rei, e que sejam bem-aventurados enquanto perdurarem os tronos dos Valar. Mas quando Aragorn se levantou, todos os que estavam presentes o contemplaram em silêncio, pois tiveram a impressão de que ele lhes estava sendo revelado pela primeira vez. Alto como os antigos reis dos mares, ele se ergueu acima de todos os que estavam perto. Parecia velho em dias, mas na flor da virilidade, e a sabedoria ornava-lhe a fronte, e havia força e cura em suas mãos, e uma aura de luz o envolvia. Eis o Rei! Como nós vimos lá no TT do Rei Elessar, quando ele foi para as Casas dos Reis para devolver a dádiva dos Homens, ou seja, entregar a sua vida, ele seguiu a tradição e deu a coroa alada para seu filho Eldarion. Numa de suas cartas, Tolkien fez algumas considerações sobre a coroa de Gondor, e ele disse, Acredito que a coroa de Gondor, o Reino do Sul, era muito alta, como a do Egito, mas com asas presas, colocadas não esticadas, mas em um ângulo. Ele até fez esse desenho na carta mostrando como seria a alta coroa alada. A referência para Tolkien, então, era a coroa dos faraós do Egito. O nome original dessa coroa era esse que está aparecendo aqui embaixo, que eu não vou nem me arriscar a pronunciar. Era a coroa dupla usada no Antigo Egito, e combinava as coroas do Alto e do Baixo Egito. A semelhança com a coroa envergada por Aragorn é evidente, já que a egípcia representava o poder do faraó sobre todo o Egito unificado. Elisar foi governante do Reino Unificado de Arnor e Gondor, Norte e Sul. Mas as curiosidades não paravam por aí. Na Dinastia Ptolemaica, entre os séculos III e II a.C., os Reis só usavam a coroa dentro do próprio Egito. Em outros territórios eles usavam o Diadema na testa. Vamos lembrar que só havia coroa em Gondor, e em Arnor o Rei usava a Elendilnir, que era um Diadema. Vocês pensaram que um dia eu veria um pouco de história egípcia aqui dentro do TT? É, meus amigos, TT também é cultura geral. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos muitas coisas importantes sobre mais um artefato da Terra-média. A história e curiosidades sobre a coroa alada de Gondor. Eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o nosso canal. Hoje quem se juntou à família de padrinhos do TT foram os nossos amigos Felipe Shell Boyer e Marcos Videira. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se ainda não curtiu, deixe a sua curtida. Se esqueceu de se inscrever, se inscreva. E quem ainda não clicou no sininho aqui, clique no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar um canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o DT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!